A geologia da Terra está mudando por completo. Tudo está em constante movimento, tudo é cíclico, tudo está em constante transformação. Como mencionado na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo disse que naqueles dias aconteceriam eventos inacreditáveis que deixaria o homem de cabelo em pé. Bom, já no meu caso não vai adiantar, porque eu sou careca. Então o cabelo não vai ficar em pé. Mas para quem tem cabelo, ficaria com os cabelos em pés por causa dos eventos absurdos que o homem veria. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos os inscritos. Quem não é inscrito, eu saúdo. O solo afunda na Malásia. Mas não foi um metro, dois metros, não. Um solo afundou com uma extensão de 40 piscinas olímpicas e engoliu residências, caminhões. Não é montagem, senhores, é real. Mas infelizmente a mídia não informa. A mídia vai dar para você novelas, jornais, jornais com temas de violência, jornais policiais, seriados, não é verdade? Novelas repetidas, filmes antigos, futebol. Futebol é bom assistir também, lógico, mas só entretenimento. Mas a mídia não mostra a você a realidade. O canal Olhos no Céu mostra a realidade, mostra o que está acontecendo no planeta nos tempos atuais. e tudo está mudando de uma forma muito acelerada. Antes de mostrar o que está acontecendo na Malásia, tenha uma excelente saúde. Seja mais saudável com os produtos. Maravilhas da Terra. Isso mesmo. Tenha mais saúde com super chás. Maravilhas da Terra. Muitas pessoas. Sua vida ainda mais leve. Muitas pessoas estão elogiando estes produtos e eles fazem, sim, resultado. As pessoas estão conseguindo emagrecer, estão tendo mais ânimo, mais disposição. E a finalidade desses chás é eliminar as toxinas. E os meus chás, os meus chazinhos, já chegaram. Vejam só que maravilha. Eu adorei a embalagem dele. Muito bacana. Adorei. Atrás possui um modo de preparo. Já esse aqui é o Sono Bom. Calmante. Fantástico. Composição. Chá misto de capim, limão, camomila, maracujá e melissa. Fantástico. Para vocês adquirirem estes chás, simplesmente acessar este link que eu deixo logo abaixo dos vídeos. Este link, chás de emagrecimento, só clicar neste link. E também temos aumente a sua imunidade, clicando no link logo abaixo. e também venha fazer um convite para trabalhar conosco. Clique neste link que os nossos consultores irão atendê-los. Ok, meus amados? Adquirem, adquiram o chá clicando nos links abaixo deste vídeo. E também o imunize clicando no link logo abaixo do vídeo. Devemos fortalecer o nosso sistema imunológico por causa dessas pestes, dessas pragas que estão acometendo o nosso mundo. Bom, vamos lá. Na nossa página, no nosso grupo também, Olhos no Céu, vejam só o que aconteceu. A terra se abre na Malásia. Um enorme buraco do tamanho de 40 piscinas olímpicas abriu em Selangor, na Malásia. E engole carros e edifícios. 67 pessoas foram evacuadas. Vamos às fotos. Como isso foi acontecer, meus amados? Como? Então, dá para ver um buraco. Nossa, muito esquisito isso. Dá para ver o caminhão. Ele está pequenininho dentro da cratera. Ou seja, aconteceu o mesmo. É como se a terra lá estivesse se movendo. O solo, ele está ficando oco. Oco. Tudo está afundando. O solo está cedendo. Como aconteceu na Noruega. Eu já postei um vídeo sobre isso ano passado. Está acontecendo em Gainesville. Gainesville fica na Flórida. Eu fiz uma live sobre isso. Aconteceu também na Itália. Foi em Nápoles. Que também, do nada, no estacionamento, ele abriu uma cratera e engoliu diversos carros. Sorte que não tinha ninguém. No Brasil está acontecendo isso também. Houve um caso que uma garota, melhor dizendo, foram duas mulheres que estavam passando na calçada. E, do nada, a calçada quebrou e elas foram engolidas pelo buraco. Isso aconteceu também em um lugar. Me parece que, não sei se foi em Minas, São Paulo, que um buraco se abriu e engoliu um caminhão. Ou seja, a impressão que dá é que o solo está ficando, ele está se movendo. Por isso que pessoas estão ouvindo sons estranhos de ferro rangindo. Então, para mim, é a crosta terrestre se movendo. Conforme se move, aqui em cima vai ficando oco. Então, o solo vai afundando. Vamos a mais fotos. Essa foto está bem pequena, hein? Não dá para ver bem. Vamos à próxima. A distância, só dá para ver o monte de barro. Essas fotos não estão boas. Essa aqui está um pouco melhor. Pelo amor de Deus, hein? O negócio foi feio. Engoliu, realmente. As casas estão bem pequenas. Estou vendo muita água também. Uma espécie de erosão. Uma espécie de erosão. Então, podemos ver uma casa. A imagem não está boa, né? Foi tirada com um celular bem fraquinho, né? Uma resolução de câmera bem fraquinha. Essa é uma casa. Então, casas, caminhões, ficaram minúsculas no tamanho desse buraco que se abriu. Vamos a mais informações? Amados, deixem um like. Compartilhem. Vamos a mais informações. Nosso grupo está sensacional, hein? Sensacional. É pleto de informações. O inverno está rompendo o recorde. O que é isso? Temperatura no Cazaquistão está congelando animais. Animais estão sendo congelados no Cazaquistão. Pelo amor de Deus. Já em compensação, aqui no Rio de Janeiro, o inferno é pouco. Está tão quente aqui que até o diabo ia reclamar. De tão quente. Animais sendo congelados. Ou seja, isso daí, a massa polar, ela está em grande... Ela está sendo empurrada pela massa de ar quente no Polo Norte. A massa de ar quente está empurrando a massa de ar frio para os Estados Unidos, Canadá, Europa e uma parte também do Oriente. Então, onde estão as demais informações? Encontrei. Encontrei. Dá para ver o caminhão. Isso foi na Malásia. Tem uma casa. Meu Deus do céu. Estou andando para ver um outro caminhão aqui dentro. Muito estranho. Isso também se deve a um tipo de solo. A um solo fraco. A um tipo de argila. É um barro podre. Mas... O que é estranho é estranho. Tá. Isso aconteceu em... Na Malásia. Aconteceu na Malásia. Bom, eu vou mostrar para vocês... Aqui na minha pasta está registrado. Vamos ver. Geologia. Onde está a minha pasta da geologia da terra? Geologia. Nossa, aqui é geologia antiga. Tá. Vamos procurar. Noruega. Noruega. Então, isso aconteceu também... Na Noruega, ano passado. Uma foto maior. Estão vendo as casas. Essa casa sendo engolida pelo rio. Então, uma boa parte da Noruega foi engolida pelo mar. Tá. Aí, os geólogos disseram que isso foi... Que a causa disso é porque o solo é uma espécie de um barro podre. Observem. Um barro cinza, não é? Que não tem no Brasil. Aqui no Brasil, o tipo de argila é amarelada, vermelha, né? Lá não. Lá é um barro diferente. Mas é muito estranho. Pode ser o mesmo tipo de solo, né? Lá da Malásia. Então, podemos ver as casas. Então, tudo foi em direção ao mar. Então, essa casa foi parar no mar. Muito esquisito. Muito estranho mesmo. Muito estranho porque foi muita terra. Muita terra. Isso aconteceu ano passado. Equipe de resgate. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Então, absurdo. Podemos ver nessa foto. As casas foram parar dentro do mar. O solo cedeu e as casas foram parar dentro do mar. Possui um vídeo. Mas esse vídeo aqui, ele... Vamos ver se eu consigo reproduzir um pouco. Tirar o som. Vamos ver como que eu vou reproduzir esse vídeo pra vocês. Isso aconteceu na Noruega. Vocês estão vendo o solo não se movendo? Tudo em direção ao mar. Absurdo. Absurdo. Ó, absurdo. A geologia da terra está toda sendo modificada. Não é possível. Tudo indo para o mar. Esse tipo de coisa vocês só vão ver aqui no canal Olhos no Céu. Isso aconteceu ano passado. Na Noruega. Temos essa imagem GIF pra vocês verem o tamanho da Noruega que foi embora pro mar. Foi essa parte aqui todinha. A Noruega com um país pequeno. Olha que esse GIF aqui não está funcionando. Mas essa parte que foi ao mar. Essa parte todinha. Todinha. Tá? Isso ninguém fala. Amado, somos uma família. Venham trabalhar conosco. Clique no link. Logo abaixo desse vídeo. Que todos serão atendidos. As pessoas estão adorando. É uma oportunidade pra quem é investidor. E também é uma oportunidade pra quem quer ganhar dinheiro extra. Tá? Venham trabalhar conosco na Maravilhas da Terra. Tá bem? Estamos de parceria com a Maravilhas da Terra. Que fabrica esses produtos maravilhosos. 100% naturais. E realmente está mudando a vida de muitas pessoas. Tá? E pra quem quiser adquirir o chá. E outros produtos. Como colágeno e etc. Cliquem no link. Abaixo. Que eu acabei de mostrar. Abraço. Até mais. Até a próxima.